Música Senta no, senta no colo do buque mal Ela certa por cima gostosa Senta no colo do buque mal Ela certa por cima gostosa Na sequência do senti trepa Ela certa por cima gostosa Na sequência do senti trepa Senti trepa, 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 senti trepa Trepa senti, trepa senti, trepa senti, trepa senti, trepa senti, trepa senti, trepa senti reeoaBotaMeu caralho, o talho Duh, cabeçudo veio Bota, 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 bota aqui bota, bota, bota Bota, bota, bota aqui Bota, bota, bota Senta no, senta no colo do Guki Mau Ela senta por cima gostosa Na sequência do Cente Trepa Ela senta por cima gostosa Na sequência do Cente Trepa Sentir trepa Sentir trepa Aí já gopente pra frente Que ela chega pra trás Aí já gopente pra frente Que... Obrigado.